Oile que goza mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem e passa Um doce balanço que me o toma Moça do globo do rato, do sol de panima O céu balançado é mais poema É a goiça mais linda que já vai passar Ah, bo que estou tão sozinho Ah, bo que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é somente Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Um doce rindo, se este graça É filha mais linda Por causa do amor Por causa do amor Um doce balanço que já vai passar 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 Um doce balanço que já vai passar